Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha os vídeos Gente eu estou chegando aqui no sítio de Luiz, Luiz da oficina, irmão de Silvirinho Aqui é sítio pelo monte, Luiz! Oi meu dia! E aí, bom dia! Bom dia Dinho! Posso filmar aqui seu sítio hoje? Pode ficar avantadinho, isso aqui é de Jesus Cristo e de nós Estava deitado? Estava deitado, descansando um pouquinho E aí, as puigas não está pegando mais não? Puiga rapaz, já deu um combate, aí morreu quase tudo agora Pois foi? Ei, eu quero mostrar aqui seu dia a dia Pronto, meu dia já vou começar Pronto, você vai fazer o que agora? Eu vou botar uma torta de moio para o buio, para a vaca e um garrota Vai lá que eu espero aqui, moda as puigas, viu? Mas fica por aí, eu vou botar no combate aqui devagarzinho Vou botar uma torta de moio Aí tu agora vai botar o capim da vaca? Vou botar o capim da vaca A vaca e um garrota Vou botar o capim Aqui é tudo na... Na regra, porque a coisa está braba O negócio não está bom não Vai botar nas costas e eu vou caminhar para... Tá bonitinho a bezerra, viu? Ótimo É aquele chumbo aí Vamos voltar Esse capim gormão, tui? Esse capim eu comprei lá em Santa Tereza O filho de... A branca É a branca que tem um capim lá, eu comprei aí Aí já... Aqui por lá tem um moinho devagarzinho Rodando, rodando... Isso aqui é um... É uma tapia de manhã Aí de tarde é a palma Olha a palmana ali Deixa eu mostrar aqui a vaquinha A vaquinha como resíduozinho? Como resíduozinho Eu dou um cheirinho, eu trago de casa um cheirinho de resíduo para ela Aí põe um resíduozinho Vai uma palminha Ela deu uma emagrecida, não foi Luíque? Ela caída, a vaquinha já está mamando No outro vídeo que a gente fez ela estava mais gorda, né? Porque estava mojada, né? Estava mojada Isso aí Mas ela está melhorando bastante Negócio todo dia, de manhã e de tarde eu vou mantendo essa pouca ração Aí vai segurando, sabe? Vai segurando devagarzinho Ô Luí, aí aqui é a palma de espinho, né? Palma de espinho Tu consegue essa palma onde, Luí? Eu estou fazendo uma seca aqui na divisa Aí vou tirando a palma Tirando da seca e reformando a seca, sabe? Aqui tu queima aqui nesse cantinho, né? Aqui no chão mesmo aí Agora tu arruma um tambor, Luíque, fica mais fácil Melhor que o tambor Assim é, atrapalha Gostou fazer uma rodinha de tijolo que a gente tem nos outros cantos Gostou que está trabalhando E engaixa bem pouquinho de madeira Aí tá indo lá na tija pra ser uma ração não na boa Poxa em Luís, tem hora não Lá em casa eu uso outra coisa Ah pois aqui eu uso tamborento, serve de assento Mb Tá? acknowledge a捧 É um burro aqui que eu deixei ele engancado Parece que o caba está fazendo o serviço, né? É, Edu, esse bicho é novinho, né? É novinho. É porque ele tá aqui jogado assim? É porque eu fico ajuntando lá na rua, eu vou trazer pra cá pra não fazer tumulto lá. Ah, vamos lá, sabe? É o sanitário, é tudo o tambureto, né? Eu serve tambureto pra cortar palmas, tudo, ajeitar um negócio, bater um cabo no martelo, um negócio. Tudo no cabo do movimento, né? Aí, mas o que a gente ia mostrar? Eu vou lá no chiqueiro dos poicos, pra dar com meus poicos agora. Vamos lá. Vamos lá. É, a gente acaba com essa perna assim, né? É, eu não quero jeito, né? É pagando pecado, mas eu não sei que pecado eu tenho, mas todos nós temos pecado, né? Isso é verdade. Mas nós não sabemos, mas nós sabemos um bocado e Deus sabe o resto. Deus sabe o resto, mas a gente, eu tô satisfeito, tô sempre feliz. É, tem gente que se desespera, mas a gente tem que estar sempre com Deus e alegria. É verdade. Né? Jesus Cristo no coração. Jesus Cristo no coração. Sem Deus ninguém, ninguém. É. Né? Vamos lá? Sem Deus, vamos lá. Cada dia tá aumentando. Olha, Luiz, eu tô aqui, eu lembro daquele dia das cajacas de curto, tava aqui. Mas, já nasceram? Não, acho que nasceram, que tem um bocado de cajaca por aí voando. E da rolinha, foi-se embora? Da rolinha, foi embora. Faz seis meses que eu vim aqui, não faz? Já faz seis meses, vim aqui, é, gente, é porque esse ninho dele aqui tem pedaço de cama ali, mosquiteiro. Daqui dá. Cama, pochão, tabiceiro, parece que tem dois tabiceiros ali. A cajaca de cura aprendeu com ele, ele... É minhas amigas, amigas de nós todos. Olha, aquela ali, gente, tem que dar pra ver direito no celular não, mas tem demais, hein? Tem demais, tem. Tem um pedaço de mosquiteiro que tem ali. Tem até uma cadeira lá em cima. Não, cadeira não, pelo amor de Deus. Enquanto tem não sei quantos, cara. E um bocado é um monte. Só saindo, de filhinho em filhinho, só em tudo. Não deu nem pra contar as cajacas. Rasgaram o mosquiteiro todo e não foi pra tirar os pedaços ali? Rasgaram tudo ali, o carregado. Não, ele já era rasgado e tirou as tiras, não foi? Sim, tirou as tiras, foi. Vamos lá. Eu tô com medo de levar aqui o balaio. Eu tô com ele lá em cima. Já viu o balaio lá? Gente, não, depois não é moja. Depois não é o balaio. Aí, aí, bota a roja aí, né? Bota a roja aqui. Aí, bota de um lado pra outro, você tem que pular bem. É a porciga do Luiz. Aí, bota uma aguinha aqui. E que é saindo, Luiz? Não tem mais que ter nada ali, Luiz. Ô, Luiz, eu ouvi falar que esses poicos tem nome? Tem nome. Como é o nome desse maior aqui? Esse maior é Natal. E é, velho? Maior. E esse aqui tá ali, esse outro é grande? Esse aqui é São João. Esse maior, qual aqui é São João? São João é esse maiorzinho aqui. É, né? São João. Ô, Luiz, por que tu bota o nome das datas desses bichos? É porque como no Natal ou como no São João. Ah, rapaz, tô entendendo. Como no Natal. Aí tu vai comer esse aqui, esse maior no Natal? No Natal. Aí tu bota o boi. Aí o que tu vai comer no final do ano, tu bota final do ano? Final do ano. E o que como no Carnaval? O que como no Carnaval é isso aqui, ó. Esse ali. E o menor como no São João? E o menor como no São João. Isso aí, né? É. Agora eu tô entendendo. E tá bom. Tá tudo na escala. Aí, ó, certo. Valeu, Luiz. É, valeu, Luiz. Ó, Guilherme, aqui é o posto d'água. Água cai aqui. Tá desligada, né, lá? Tá. Sim, é porque vai ventando lá e a água vai caindo, né? É de acordo com o vento. Tô entendendo, ó. Aí o Vitorinho, 24 horas nesse rojão. Nesse rojão. Aí quando enche o vento, eu travo o contravento. Ô, Luiz, quanto é que paga a energia pra rodar aquele ventilador grande? O ventilador grande? Paga a energia pro ventilador. Dessa energia aqui? Do catavento, sim. Do catavento não paga energia, não. Paga não, Luiz? Por que ele não paga? Porque é contra o vento. E é? É através quando não existe energia, não. Poxa, pra pensar que tem energia, isso. E é, tem nada, tu? Tem, tem, tem. É só com o vento. Venta muito. E é, poxa. Porque o ventilador lá de casa eu pago de energia 70 conto, a lei mais, a lei menos. Ô, Luiz, dá pra beber. Mas... Água boa. Mas tu não quer beber, não, né? Não sei, eu quero beber, não. Aqui dá pra não ficar no foco desse deitar de tarde dentro da água, não dá? Tomar um gão de piscina, né? É. Isso tá com aquela coxinha da manja no pé, hein? Ô, Luiz, aí aqui tu inventa ferro velho, é? Junto ferro velho, Dino. Junto ferro velho, compra um ferro velho. Isso era uma matraca velho, não era? É uma matraca velho, antiga. Isso aqui é um pinique, é? É um pinique. Esse pinique eu não sei de quem foi, rapaz. Pinique tá acabado. Isso me jado demais dentro, hein, Luiz? Me jado demais. É o sal que gastou, o me jado é salgado, né? É, mas isso vende assim mesmo ainda, Luiz? Vende, mas isso aqui é... Mostra o pinique de perto pra ver. Mesmo que ouro, um pinique. Cheira, Luiz, mas ele tem cheiro de milho ainda. Me cheira mesmo. Ele tá meio cheiro, meio fedorento a milho. Eu acho que isso tem uns 200 anos, entendeu, Luiz? Uns 200 anos. Será que era antigo, né, rapaz? Uns pinique. Não sei por que não existia praticamente banheiro, não era? Não existia burro, não existia nada, pinique, não era? Não era o pinique. O povo já dormia com pinique no pé da cama. É, eu dormia não, tu? Eu dormia. O senhor dormia. Mas a gente dormia muito de rede. Jardava nas redes, né? Ei, meu irmão botava uma bacia debaixo, Luiz. Aí de noite você acordava, você acordava de noite, ó. O mijo desce na bacia de alumínio. Lembro como hoje. De alumínio. Lembro como hoje. Era desse jeito. E essa caçarola, Luiz? Essa caçarola... Essa aqui, gente, é aquele assa a carninha de vez em quando. Assam a carninha. Você tá pensando que ele não assa mesmo, não? Isso é doido, mano. Isso aqui está doido, isso aqui está novinho. mas só lavar só tá dependendo de água, né? Mas água tem, é só cobrar, só lavar e pronto. Cozinhar. Aí tua mulher cozinha aí, tua esposa não? Ela não cozinha não, mas eu cozinho. Ela fica brava com a gente não dizendo isso, hein? Eu joguei isso fora, eu disse, não, minha filha, isso aqui a gente tem um bom aproveito com a bacia dessa aqui. Isso é mesmo que ouro. Já pensasse um... Padre, ela não quer comer na bacia dessa mais antigamente, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Nós comia em que, né, antigamente? Nós comia em que de coco, tomava café. E ela, tua esposa, não quer comer na bacia dessa? Não quer comer não, hoje em dia a vaidade tá grande. É, né? A gente, é o mundo que vai explicando as coisas, né? Você dava um conselho pra sua esposa, pra ela, você faz o que, pra ela... O conselho, o conselho que eu digo a ela é o seguinte, o tempo tá mudado, mas isso aqui na precisão a gente se precisa, né? Na precisão se precisa. Ela vai dar essa tua cabeça quando pegava, isso aí. Vai mesmo ela jogar, quebrar na minha cabeça. Vamos falar a sério, como é o nome da tua esposa, Luiz? É Rosélia. Rosélia, né? É Rosélia. Teu pai é Cis Caetano, né? Cis Caetano, do Posto Munugu. Posto Munugu. Tua mãe, como era o nome da tua mãe? Reni Caetano Xavier. É, né? Isso aí, pra gente falar o nome do povo, né? Os seus filhos são Arthur, Andinho, né? É. Tem mais ou não? Tem mais, tem. Tem o outro lá da oficina, Arthur. Tem o da oficina, Arthur, Vitor. Vitor. Arthur, Andinho, Vitor. Vitor me deu aquelas virolas pra fazer o curral lá no sítio. Deu, não deu? Deu, vou pegar, depois me buscar aí, mais tudo. Só é trabalhoso, Vitor tinha pra fazer, mas o capa faz. Trabalhoso, eu quero comprar arame, cara. É, arame tá caro demais, tá uns 600 votos, tá? Tá, isso. Nenhum pobre hoje tá podendo fazer uma sica, acredito? É. Faz um arranjo. Isso aí. A caristia tá grande. Vamos finalizar esse vídeo ali, né? Aí nós vamos... Vamos finalizar o ralado. Eu vou ali. Vai fazer outro vídeo. Vai lá em Gilmar. Sim, gente. Amanhã eu vou fazer um vídeo de uma vaca lá em São Vicente. Eu vou ver qual a vaca... As primeiras dez vacas que mais dá leite nessa região. Sabe o quê? Hum. Aí tem um cara que tem uma vaca muito boa de leite. Não vou dizer quanto eu tô vendo, ela dá não. Mas diz que ela dá muito. Aí a gente vai ver amanhã, numa tirada. Vê amanhã. É. Porque é longe pra mim ir. São Vicente é longe. Eu vou pra São Vicente e lá não vou pra um sítio. Senão nós iria filmar tirando leite de manhã e de tarde. Vaca se teste assim. Você vai fazer da maior vaca que dá leite. Mas e aquela da menor que dá leite? Da mais menor que... Não, aí nós vamos botar a sua, né? Eu acho que é a minha. Você disse a minha no caminho que não dava um litro. Eu não tô fazendo fé nem meio litro mais. É, né? É. Vamos lá nós finalizar com ela pra... Finalizar. Vai. É a minha estimada, né, Luiz? É, mas ela é massa. Gado novo, né? É. Ela dá muito leite, Luiz? Rapaz, o leite... Ela dá... Quando a ração aumenta, ela esconde o leite. O problema é esse aí. Eu acho que é a infração. Mas ela é boa de leite. Eu não posso desanimar dela, não. Tem que estar sempre animado. Mas não, sério mesmo. Tu fosse tirar algum leite dele alguma vez, não? Não. Eu tirei uma vez. Só deu meio litro. Meio litro. Qual que ela esconde mesmo, hein? Esconde o leite. Não tem jeito. Não sei se é eu que não sei tirar. Mas ela é mesmo lá pro meu avô, vocês. Dizem que ela escondeu o leite. Só libera pra bezerra o leite. A bezerra passa o dia mais ela. Passa o dia mais ela. Eu tô segurando uma bezerra na ração. A bezerra tá bonita, isso? Tá bonita. Eu tô dando uns agradozinhos a ela. Poxa, ela vai melhorar. Se Deus quiser, né, Luiz? Deus quiser. Aí toda vez que a ração aumenta, que ela fica sabendo. Toda vez que a ração aumenta, o leite diminui. Ela parece que sabe que vem o preço da ração, mas não dá leite. Esconde o leite. Muita gente, ele brinca assim, Luiz. Eu ia fazer até um vídeo mais sério. Mas Luiz, ele brinca muito, não tem como fazer com Luiz, não. Ele não acaba que é brincarão. Agora assim, todo dia. Nunca mudou, não. Eu sou desse jeito, não tem como mudar. Se for assim, liberar pra ele brincar mesmo assim. Oxe, isso aí, isso aí. Aí tem que botar logo o nome de comédia, né, Luiz? Comédia, exatamente. Aí, mas aqui é o dia a dia dele mesmo que a gente mostrou. Dá pra comer uma vaca. Leite ele não tira, né, Luiz? Leite não tira. Não sei nem que coisa é o leite. Ele sabe nem tirar leite. Nem leite eu sei tirar. Ele sofreu um acidente, aí só se não tá tendo por aqui. Eu fiquei vegetando, né? Só fiquei mexendo pra lá, mexendo pra cá. Mas ele nem leite sabe tirar mesmo, né? Sem tirar leite, não. Tu passa essa vida no Rio, não foi, de janeiro? Na época no Rio. Eu sou agricultor, mas passei um tempo no Rio. Antes do acidente, não foi antes do acidente? Antes do acidente, né? Antes do acidente. É, né? Aí eu vivo aqui na roça. Exemprando meus garotos, meus meninos. Nós meninos é bem criados mesmo. Só que o menino tá no mesmo caminho da cajaca de couro, os meninos. Ah, viu? Tu vai lá, tu faz igual a cajaca de couro, aprendeu com ele, viu? Cês viu, não viu ali o ninho? Vim. Mas não é igual a ele? Fala a verdade. Olha aqui, eu também não posso falar doido não, que eu sou parecido. É, a cajaca de couro, ele foi aqui, olha, arrumou um pedaço no canto, um pedaço no outro. A cajaca de couro, viu? Ele fazendo isso, aprendeu. A cajaca invejou de mim, não foi? Eu invejei dela, não foi? Uma foi no outro. Mas ela que invejou de você, que você veio primeiro, não foi? É. Mas ela ali copiou mesmo, é sacola, é saco no meio, né? É sacola, é tudo. É igual aqui, olha, aqui, né? É. Aliás, sei que ela é uma jadeira reaberta, né? Pegou fogo aí, foi? Não, sei que eu fiz um fogo, uma corvada, eu joguei a geladeira reaberta. Mas aí, feito a cerca, né? Pra passeio. Igual ela leva pra mim um pedaço daí, né? Ela tá arrancando devagarinho, aqui é que ela leva um pedaço. Na verdade, ela é a tua sócia, né? É a minha sócia, eu tenho um convênio com ela. De inteligência, né? De inteligência. Isso aí. Apoio, muito obrigado pela atenção, viu? Obrigado, tá à sua disposição. Tá bom. Vamos escrever em Dinho Universo. Pronto, é isso aí. Valeu, gente, fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Dinho, vai criar o juízo, isso aí. Pronto, o juízo, vamos praticar o juízo, né? É, valeu. Praticar o juízo, se Deus quiser. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha os vídeos.